É a Tropa do Coroinha p***g, fecheiro de preta k***a E a Tropa do N9, é nóis que tá É a Tropa do R9 p***g É a Tropa do C curva, escutava, seja aqui, seja no interior Onde pierna ó, brota, né irmão É a Tropa do Coroi, do N9 Caluxaga, Nanook, Angulo, Bos da Mata tudo dominante